O Brasil abriga a maior biodiversidade da Terra. Tem entre 10 e 20% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Agora, um levantamento científico comprova que o país tem também a maior flora nativa do mundo. De todo o verde que recobre a Terra, 10% ocorrem no Brasil. 18 mil espécies só brotam em solo brasileiro. Nascem apenas aqui e em nenhum outro lugar do planeta. Primeiro é que a gente tem um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é a caatinga. Segundo é que a gente tem dois outros grandes biomas, que são hotspots da biodiversidade, que é o Cerrado e a Floresta Atlântica, que quase que totalmente também são do sol do Brasil. É a descoberta de um grupo de 979 cientistas, de 224 instituições em 25 países, que integram o projeto Flora do Brasil. Eles levantaram, organizaram e validaram todas as informações de 46.975 espécies de plantas, algas e fungos nativos de terras brasileiras. 55% das espécies de plantas terrestres são endêmicas do país. Só entre 2015 e 2020, nós publicamos 2.100 espécies novas de plantas, algas e fungos do território brasileiro. Isso significa que a cada dia uma nova espécie é descrita para a ciência, para o nosso território. A Amazônia, em toda a sua imensidão, tem 13.056 espécies de plantas catalogadas, 27,8% do total. O Cerrado vem logo atrás, com 27,3%. O bioma mais biodiverso do país mais megadiverso do planeta é também um dos mais ameaçados, a Mata Atlântica. A Floresta Atlântica, a gente sabe que ela é mais interiorana e ela chega em outros países, mas a grande porcentagem da Floresta Atlântica é exclusivamente brasileira. Então, quando você pega esses biomas e identifica que eles são quase que únicos do nosso território, obviamente você vai ter plantas que são também únicas do nosso território. Então, quando você olha para a Floresta Amazônica, por exemplo, o número de espécies endêmicas do Brasil diminui. Por quê? Porque a Floresta Amazônica vai muito além das nossas fronteiras, né? A gente compartilha essa floresta maravilhosa com muitos outros países. Então, o endemismo vem muito daí, desse isolamento. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Tem 10% das plantas do país. O Pampa tem 6% e o Pantanal 3,6%. Os dados dão aos cientistas uma certeza. Ainda há muito que se descobrir. Nós temos ainda grandes áreas do território brasileiro que precisam ser trabalhadas, que a gente precisa ir para o campo fazer esse trabalho inicial de coletar as amostras para registrar a ocorrência delas. Especialmente na região centro-norte do Brasil. Não é só a Floresta Amazônica em si que realmente tem uma defasagem de conhecimento em relação ao resto do país, mas é como você disse, também existem áreas na Floresta Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, muito pouco, em qualquer bioma, né? No Pampa, no Pantanal, muito pouco catalogadas, assim. A gente precisa de apoio para levar os botânicos para o campo, para fazer essa catalogação de forma mais precisa. Não é só beleza, é responsabilidade. A flora do Brasil foi considerada a mais rica do mundo. Por isso, conhecê-la é fundamental. Um compromisso do país com a estratégia global para a preservação das plantas da Organização das Nações Unidas e também com as futuras gerações. Significa que nós temos uma grande responsabilidade sobre a conservação da biodiversidade do planeta. Ser o país mais biodiverso é muito bom, mas nos traz a responsabilidade de cuidar bem dessa biodiversidade. Preservar nossas vegetações, preservar nossos ambientes naturais, fazer uma repartição justa de benefício da utilização da biodiversidade. Valorizar os produtos da floresta em pé, então, os produtos não madeireiros, né? Oriundos do cerrado, da floresta. Valorizar a vegetação nativa como um ativo e não como um problema da população que vive perto dessa vegetação nativa. O lema que a gente utilizou nessa década foi um lema muito feliz. Sem plantas não há vida. Cada ser humano desse planeta tem que pensar isso com muita seriedade.